Eire Maio, Rua das Ilusões é o filme da semana e temos uma entrevista com o rapper Gabriel Gomes Olá, seja bem-vindo ao Dogma 21 Eu sou Jefferson Cruz e o nosso programa de hoje está cheio de novidades Então para começar o Dogma 21 você vai ver uma entrevista com o cantor e compositor Gabriel Gomes que acaba de lançar um mais novo EP, Inverso Salve, salve galera da Dogma 21 Queria agradecer o espaço primeiramente para estar mostrando meu trabalho, meu rap Para quem não me conhece, sou o Gabriel, vou o Diego Gomes e vou estar respondendo algumas perguntas que foram me enviadas Como surgiu o interesse pela música? Eu não sei ao certo como surgiu esse interesse pela música Cada vez que eu respondo essa pergunta, um tempo depois eu penso em algum gatilho que pode ter feito eu me interessar mas eu sempre escrevi então eu lia bastante livros, minha professora olhou uns livros para mim então eu lia esses livros, eram umas rimas simples e eu queria imitar e acabava fazendo uma, duas já fiz até rima de gato, de brinquedos da época também e isso depois na escola eu fui escrevendo mais e tudo minha primeira referência assim é o funk da Baixada Santista que eu escutava muito que tinha essa rima, essas rimas sempre ficaram na minha cabeça e um tempo depois com os meus amigos brincando em rodas sempre descontraindo eu sempre fazia uma rima para tirar sarro de alguém, para brincar um com o outro e quando eu fui ver já estava envolvido aí a primeira vez que eu entrei no estúdio foi em 2015 esse ano completa cinco anos aí de um trabalho profissional de gravar música pensar na divulgação, videoclipe, essa parte toda meu estilo de música escolhido é o rap né, eu comecei cantando funk na verdade e cheguei a gravar em 2015 o primeiro funk só que eu nunca lancei esse funk, eu tenho até hoje e tenho vergonha dele tipo, não, não sei, porque não ficou do jeito que eu esperava a produção, eu não tinha dinheiro para investir em uma produção de qualidade talvez todas essas pequenas coisas acabaram me desmotivando aí eu fui trabalhar numa produtora de música na Praia Grande e lá eu fui tendo aula de canto, ouvi o pessoal fazendo eu ficava de olho, aprendi um pouco e tomei essa coragem e falei, eu vou cantar mas nessa época eu estava escutando mais rap tipo, já estava em outra pegada eu falei, é isso que eu quero e foi quando eu lancei a vibe, meu primeiro som eu não quero que essa vibe acabe jamais ela deixou saudades, eu já quero mais suas atitudes e mentes sagaz vira vagabundo, que ainda corre atrás eu não quero que essa vibe acabe jamais ela deixou saudades, eu já quero mais suas atitudes e mentes sagaz vira vagabundo, que ainda corre atrás e ela cola na favela, gosta da comunidade curte um funk, um samba, um rap, um churrasco na laje e dá rolê na cidade, sempre na simplicidade agora é só alegria, tristeza passar mais tarde esse ano eu estou num projeto vou estar lançando 6 músicas no decorrer do ano é o meu primeiro EP, minha mixtape chamado EP Inverso são 3 músicas de love song e 3 músicas mais pesadas então eu mesclo ele por isso que é o Inverso Estúdio voando Ei linda, me explica qual que é a fita vamos desestressar viajando lá pra Bahia, sei que tá correria Tô vivendo no estúdio trabalhando muito trocando a noite pelo dia ver se não fica brava já já o tempo passa e eu tô contando as horas pra poder voltar pra casa chega de stores vamos fazer uma sextape tipo uma obra de arte de Monet é isso aí galera é só um pedacinho, tá bom? quem quiser mais acesso ao meu canal quero agradecer novamente ao espaço do Dogma 21 desculpa pela demora da correria aí mas tá todo mundo trabalhando muito obrigado pelo espaço e até a próxima, valeu! as músicas do Gabriel Gomes são muito boas, né? infelizmente aqui no nosso programa a gente só pode mostrar um trechinho de cada composição então quando acabar o Dogma 21 vai lá no canal dele no YouTube e veja os dois clipes você vai adorar e agora a gente vai falar de um filme que foi sucesso de bilheteria e que ainda conquista muita gente é Eire Maio, Rua das Ilusões lançado em 2002 e dirigido por Curtis Hanson Eire Maio, Rua das Ilusões mostra a vida do rapper branco Jimmy ao viver uma vida conturbada com a mãe e a namorada Jimmy busca sentido para a vida por meio da música na esperança por dias melhores Jimmy participa de concursos de rima e enfrenta um grupo rival o filme se passa na periferia de Detroit nos Estados Unidos esse filme é sensacional e você não pode deixar de assistir ele ganha o Oscar de melhor canção original com a música Lose Yourself interpretada pelo rapper Eminem e agora você vai ver a promoção do Dogma 21 veja comigo no dia 18 de julho o Dogma 21 vai sortear o livro Pequeno Manual Antirracista da escritora Santista Djamila Ribeiro para saber mais informações acesse arroba jeffersoncruztv lá você vai saber todas as informações e conferir o regulamento se você tem algum amigo e gostaria que ele participasse do nosso programa marque o nome dele em alguma postagem para que ele possa nos seguir para você é um ótimo dia e a gente se encontra na semana que vem com muito mais informações para você tchau